Eu serei a geração que vai mudar este tempo Enquanto eu me calei, palavras de amor não foram ditas Enquanto eu me escondi, Jesus não foi a luz para muitas vidas Há muitos caminhando na escuridão Precisando ver o brilho da tua glória Há muitos corações marcados pela dor Amargos precisando do sabor que só tua palavra pode dar Senhor eu assumo meu lugar Eu serei a geração que vai mudar este tempo Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Não me calarei, profetizarei Entre os vários mais escuros eu irei Serei sal e luz que a minha vida revele Jesus Há muitos caminhando na escuridão Precisando ver o brilho da tua glória Há muitos corações marcados pela dor Amargos precisando do sabor que só tua palavra pode dar Senhor eu assumo meu lugar Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Ninguém iluminará Ninguém iluminará Ninguém iluminará Para nada servirá Poço e a luz do mundo E se a vossa luz se esconderá Ninguém iluminará E se a vossa luz se esconderá Esplandeça Esplandeça Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Eu serei a geração que vai mudar a nossa história Não me calarei, profetizarei, pelos vales mais escuros eu irei, serei sal e luz, se a minha vida revele Jesus, eu serei, não me calarei, profetizarei. Mais escuros eu irei, serei sal e luz, se a minha vida revele Jesus, profetiza, revele Jesus, aleluia. Esplandeça, esplandeça, esplandeça. Esplandeça.